Oi meninas, tudo bem? Eu estou aqui para fazer o que eu mais gosto, que é responder tags, ou tags, não sei. E hoje eu quero falar sobre as cores do arco-íris. E assim, eu vou ser breve, não posso deixar a bateria da câmera acabar. A minha amiga me impressionou novamente, né? Eu tô toda feliz. Então, vamos começar com o vermelho. Eu escolhi como vermelho, gente, eu não deixei nada separado, tá? É no estalo mesmo. Como vermelho, esse esmalte. Eu não sei, aí na câmera ele tá parecendo laranja, gente. Mas ele é vermelho. Mas, se for o caso, a gente troca por esse. Que é vermelho também. Tá? Então, no vermelho, eu escolhi esses dois esmaltes. No amarelo... Gente, eu vou de... Olha, eu decidi fazer essa tag muito de improviso. Calma. Aguardem. Esperem. Rochelle. Traz meu celular, por favor. Enquanto eu providenciei o amarelo, vamos para o verde. No verde, gente, eu vou mostrar esses lencinhos umedecidos. Para tirar o esmalte. Tá? Voltando no amarelo, o meu celular. Ele é um Corb 2, né? É com ele que eu gravo meus vídeos, gente. Olha como é linda essa foto. Então, assim, é com ele que eu gravo. E ele é meu queridinho, meu xodó. Parece que a Samsung nem fabrica mais o Corb 2. Mas, eu amo o meu Corb, gente. Ele foi meu companheiro até agora. E não será por isso que eu vou desprezá-lo, né? E aí, gente. Vamos para o azul. Azul, gente. O que eu tenho de azul? Gente, no improviso, olhando assim, eu tenho duas coisas. Eu tenho meu micropore. Que fica o tempo todo aqui. Ele é azul, né? A embalagem, pelo menos, é azul. E o meu Gold Amand, que é azul. Então, assim, é algo que... São coisas que eu gosto, que eu uso. E que tem a cor solicitada na técnica. O próximo é... Gente, que cor é essa? O anil? O tom de anil. O que eu tenho no tom anil, gente? É quanto eu penso no anil, né, gente? Vamos para o Violeta. O que eu tenho de Violeta? A minha agenda. A minha agendinha. Onde eu anoto as minhas coisinhas. Gente, tudo bagunçado de um jeito que... Só eu mesmo para entender. Só louco aqui, gente. Derruba a câmera e tudo mais. E vira de cabeça para baixo e para cima, entendeu? Mas... É... É, eu deixei cair, meninas. Só que de Violeta eu tenho essa agendinha. Algo que seja rosa. Eu não sei se essa cor é rosa, gente. Nossa! Aqui aparece amarelo. O negócio é rosa, ó. É rosa mesmo, gente. Como pode? Deixa eu mudar o foco da luz. Para ver se vocês conseguem ver isso. Gente, como pode uma coisa rosa... Aparecer amarela? Mas é rosa. Eu garanto a vocês. Mas, se for o caso, vamos mudar de rosa. É, só um momento, por favor. Gente, tudo que é rosa parece amarelo aqui. Gente, não pode ser. Ah! É rosa. Viu, gente? Nossa, eu fiquei impressionada, né? Como que um rosa pode aparecer amarelo. Na cor anil, gente. Agora sim. Nem proviso. Eu não sei nem se esse é anil, gente. Mas... É um azul que eu não sei se é anil. Não sei. Mas é... Esse saquinho, sabe? Que vem uma... Aqui dentro vem uma correntinha muito linda. Que a minha mãe me deu. Então, assim, foi o que me veio à cabeça, né? Nesse momento. Não sei. Porque eu não fui preparando coisas na cor, sabe? Eu deixei pra... No momento. Eu acho melhor, assim. Eu acho legal. E multicolorido... Eu já tinha planejado. Já veio na minha cabeça. Que eu tenho de multicolorido. Aqui. Eu fui muito breve, né, gente? Mas... Ah, é assim que eu sou. Não adianta eu querer mudar. De multicolorido... A minha paletinha... Que algumas meninas disseram que não deu pra ver, né? A paletinha que minha esposa me deu. Ela é multicolorida. Né? Aqui os brilhos labiais. Os blushes. E as sombras. Né? Então, uma paleta. É um item multicolorido. Gente. Não sei se vocês gostaram. Foi muito breve. Muito assim, né? Mas... Como sempre, de coração. Tá? Eu pretendo responder outras tags. Talvez até ainda hoje. É... Por isso até eu me adiantei um pouco. Porque... Vídeos vocês sabem. Todas vocês trabalham com isso. E sabem que tem a edição. Tem o tempo que o YouTube leva, né? Pra carregar. Então... E... Eu resolvi fazer, assim... De ímpeto mesmo. Meninas, até mais. Beijos. Fiquem com Deus. É... Faz um tempinho já. Que eu não pergunto, né? Você já falou com Deus hoje? Não se esqueça, gente. A gente fala com tanta gente no nosso dia a dia. Com amigo, irmão, parente, marido. Enfim. Com estranhos. E com Deus. Que é tão importante. Tá? Você que não acredita nele, eu te respeito. Tá bom? Tá bom?